Rio! Fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera Dessa vez eu vim aqui pra vocês mais um vídeo de nossa série de O Outro Lado do Paraíso Sim, gente, segundo episódio de nossa série aí, pra quem não viu o primeiro episódio Vai tá baixando o cardzinho aí na tela pra vocês poderem assistir, tá gente? Porque mano, lá no primeiro episódio eu expliquei como ia ser a série, expliquei muita coisa louca E, gente, hoje nesse vídeo eu convidei muita gente pra participar desse vídeo Foi tão legal, convidei muita gente, chamei o galera e todo mundo, ninguém quis participar desse vídeo Então, gente, eu tô bem triste, tá? Então, eu tive que chamar uma pessoa, assim, eu tive que baixar uma pessoa, invocar uma pessoa que ele serve, tá? Pra poder me ajudar aí, porque eu acho que eu entendi, porque muita gente não quis vir aqui É porque eu ia minerar, né? Nesse episódio e tal, e aí ninguém quer, né? Me ajudar a minerar, fazer o que, né? Triste Mas, eu contrato uma pessoa que quer hoje, tipo, eu tô tipo ela, entendeu? Eu não sei a pessoa, tá? Pera aí, eu tenho que olhar pra baixo porque é surpresa, tá, gente? Ó, pra você ver essa pessoa, você vai ter que deixar o seu like agora, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal, que é muito importante Se você deixou o seu like, comenta a hashtag like Se você quer um salve, comenta a hashtag salve E comenta aí, é, irineu Todo mundo comentando irineu aí agora, mano, que é nóis, fechou? E, mano, aproveita e segue no meu Twitter, Instagram, que tá aí na tela, tá na descrição E vamos procurar essa pessoa, cadê ela? Cadê ela? Tá pra lá, acho que ela dá pra aqui, gente Meu Deus do céu, hoje eu tô tipo essa pessoa aqui, ó Isolados 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 É, é, gente, eu tô isolado aqui Então eu coloquei um NPC da Bibi Porque Bibi isolado, entendeu? Era pra ser uma piada É, 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 eu, eu, eu tentei ser engraçado, tá, gente? Ah, fazer o quê, né? E vai pra Bibi, pra fora, que eu tô ficando com três cimentas a ela, ó Mestre de cimenta aí, peraí, três só Não, vou dar mais quatro Ah, contrata, pronto Relógio, eu tenho seis dias Eu tô obrigado por me contratar por seis dias Meu Deus do céu Eu vou te escravizar por seis dias, Bibi Tô falando certo, tô brincando, não Hoje eu, vai lá, sabendo, eu tô isolado Na moral, Bibi, mas tem que agradecer, né, gente, a ela Porque, tipo, pelo menos ela quis participar do episódio, né Assim, pelo menos comendo um PC, pelo menos, né, gente Fazer o quê, né? Bibi, você merece uma bitoca Você me daria uma bitoca Nossa, virou a cara Na moral, gente, se você quer que eu dê uma bitoquinha na Bibi Deixa o like agora, mas na moral Na moral, deixa o like agora e se inscreve aí no canal, fechou? Olha, vem pra perto de mim Deixa eu ver, olha pra minha cara Olha pra... Eita, peraí Pronto Ela, gente, foi ela aqui Beijo, tá, tô falando sério Tá Fazer o quê, né, gente? Nem tudo são flores Fazer o quê, ninguém quiser ajudar aqui Tá Eita, meu controle tá com um bagulho De dar zoom pra correr Peraí Muita gente gostou dessa série, tá, gente? O pessoal curtiu bastante E pra quem não sabe, gente Quando sai episódio, tiver muito like, assim Eu vou chamar um youtuber pra participar do episódio E felizmente, muita gente O pessoal que eu chamei não conseguiu entrar pra gravar Por conta que O pessoal era... Tipo, eu tô gravando muito cedo e tal E o pessoal não tá online agora Mas os próximos episódios, se tiver muito like aí Eu vou tá... Eu vou tá colocando aí Vou tá chamando o pessoal pra ajudar a gente aqui E tal Então, mano, cada episódio eu vou tá chamando um youtuber aí Será que é isso? Não, porque aí tá ela, será? Não, não é não Ah... Eu chato Tá Mas a cada episódio eu vou tá... Eu vou tá chamando um pessoal aí pra me ajudar nos episódios e tal E... Beleza, né, gente? Comenta aí no youtuber que vocês querem que eu chame Que eu vou tá chamando E... Vamos lá, Bibi Vem comigo Que hoje a gente vai dar uma minerada Porque a gente precisa de alguns minérios, né? A gente tem dois diamantes que a gente acabou Encontrando Encontrando dentro do baú lá Por conta do... Do ferreiro que tem ali, né, gente? E é isso Olha Eu tenho chapéus style, essa ovelha Pera aí Eu tenho que apertar H Ô, louco Pera Por que não vai aparecendo? Qual foi? Ah, é É mó chave, chapéuzinho Vamos embora Beleza Eu preciso encontrar um lugar pra gente poder minerar Uma cavernazinha e tal E beleza, né, gente? Ah, muita gente tá perguntando JN, o cantinho dos inscritos Pessoal, nos próximos episódios eu vou tá... Ai, que achei Acho que eu vou pegar esses cavão logo Porque cavão eu vou precisar fazer tocha, né, gente? Nos próximos episódios eu vou tá É... Montando esses esquemas de cantinho de inscritos e tal Vou fazer um episódio mostrando Fazendo como vocês vão participar e tal Tudo certinho Mas primeiro, mano A gente tem que se organizar aqui na série, tá? Hum... Fazer umas coisas aqui em casa e tal E, mano, fazer minerar, né? Temos que dar uma crise na série Se vocês querem que eu mineire em off ou em vídeo Eu prefiro minerar em off Só nesse primeiro vídeo Nesse segundo vídeo da série Que eu tô deixando pra minerar em vídeo Porque, sei lá É como toda série mod de pré Que a gente sempre... Muita gente avança Em questão de... De avançar com mineração e tal Em vídeo, né? Então eu decidi tá avançando em vídeo aqui Deixa eu fazer vários sticks Fazer tochas aqui, mano Porque a gente vai precisar de tochas, né? Opa, tem muita tocha agora Beleza Será que isso? Olha, se eu segurar aqui na mão Vai, que bonito Que bonito, meu Mas, mas, Deus Eu vou colocar no chão mesmo Tô nem vendo Tá, aqui ó Tem... Tem Iron Beleza Opa, tô ouvindo bicho, hein? Tô ouvindo bicho, hein? Ô, Bibi Ajuda aí, né, véi? Não fica no... Me deixa isolada Eu converso comigo É, você não vai conversar comigo Você não fala, né? Fazer o quê? Mas, pelo menos tem alguém aqui Que me ama, gente Ela me dá até um bicho Fazer o quê, né? Mas, beleza Nem tudo são flores Né? Ninguém todo dia tem uma pessoa assim Pra gravar vídeo Porque, porque tô me abandonando Tô ficando bem triste Meu Deus do céu Tá, hum... Beleza Deixa eu ver se eu encontro mais ferro por aqui Hum... E, é nóis E, ó, louco Ai, mano É mó pãozinho Pagar bagulho assim Com cheio de agital Ah, tá Bibi, velho Tá, deixa eu ir acelerando aqui Eu tô ouvindo bicho E tá me dando medo Peraí, deixa eu colocar uma tocha aqui Tá, pra gente falar Ai, não Tô vendo Bibi, bibi, bibi Bibi, bibi, bibi Porque tu não avisa Hum... Você não avisa nada, bibi, tatu Bibi, tatu Beleza Tá Opa Tô vendo mais bicho Sai daqui Vai, bibi, zumbi Chato Meu Deus do céu O bar é caro insuportável Vou colocar aquela tocha aqui Ah, tá vindo pra aqui Peraí, bibi Vem, vem Vem, vem Meu Deus do céu Pera, pera, pera Aê Nossa, que Deus do zumbi Tá, pera, pera, pera Fecha Fecha, 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 fecha Pronto Tá, e aí Então, pelo menos a gente tá Gente Esses blocos de música Foi dropar aquele zumbi Que tem um bagulho de música Sai na cabeça dele, tá Então Não se preocupe Não pense que eu peguei Nenhum bode e tal E mano, zumbi Dropa diamante Então a gente vai ficar rico Só matando zumbi Sério Tá Tranquilo Beleza Beleza Aqui Vamos pegar esse diamante Aqui E tal Beleza Diamante não Esse iron, né E vamos embora Segue o fluxo Segue o fluxo Do fluxo Ai Mano, a quantidade de bicho Volta Volta, 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 volta Volta, volta, volta Volta Tá entalada Tadinha Tão gorda Que entalada Tô brincando Tá Beleza Olha isso Vai daí Sai daí Meu Deus do céu Tá Pera Dá pra ter que matar Eu acho Meu Deus do céu Aventura das cavernas Com o Bibi Tato Que me deixa isolado Que nem me ajuda No PVP Aqui, ó Ai Ai, meu Deus Sai Ai Morreu 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 mesmo Ai, mano Tem mais um, velho Meu Deus do céu Vocês não pensam não Mas sai aqui, vai Vou te matar, bicho Vem, vem, vem Vem, vem Matei Ai, pensando que Nossa, a Bibi Poderia pegar uma espada E me ajudar Mas não dá pra rolar Não sei mexer Com esses bagulhos Avançada Cara Triste Tá Vamos pegar mais Mais cavão Aqui pra tocha E é nóis, né, gente Gente, muita gente Me gostou Que eu traçasse Essa série com shaders E eu também Tô curtindo jogar Com shaders Eu praticamente Nunca tinha jogado Com shaders Porque no meu antigo PC não rodava Já tenho explicado Pra vocês Era 0 FPS Na moral Já era ruim No normal Imagina Com shaders Então tipo Era meio complicado Mas agora Eu tô feliz Por tá conseguindo E tal E eu tô conseguindo Fazer nessa série Né, mano Então tipo Eu tô gostando De trazer essa série Muitos gostaram De trazer essa série Então mano Um aviso Vai ter todos os dias Essa série aqui no canal Então mano Fuzila de like Aí mano Se inscreve aí No canal Se você não se inscreveu Ainda Compartilhe com todos Seus amigos E é nóis Vamos embora Vamos chegar a 200 mil inscritos O mais rápido possível Compartilhe com seus amigos Da escola E fala assim Mano Assiste o canal JNCJ Tá chegando a 200k E tal Ou eu tenho uma ravina Aqui hein Ih rapaz Tivemos sorte Tem uma mega ravina Ali Só que eu não vou Nesse episódio Lá Porque Vocês vão ter um monte de bicho E eu tô sem Nem armadura Eu tenho Meu Deus do céu Tá Ou eu poderia botar Agora Armadura Peraí Tem fornalho Aqui Peraí Vou fazer assim Vou pegar Carvão Aqui Vamos dividir 7 Dividir isso aqui Também E eu vou colocar Isso aqui Vamos dividir Esses iron aqui Iron aqui E pega um pouquinho Daqui pra cá E vem pra cá Beleza Porque ali tem mais Tem mais Cavão né Então vamos pegar mais iron aqui Mano Simplesmente a gente já pode ficar Foram nesse episódio A gente já pode fazer Uma picada de diamante Ou uma espada de diamante Por conta Que a gente tem Alguns bagulhinhos ali Que dropou do zumbi Mas eu não Vou gastar De diamante agora não Vai que a gente Nossa Olha o breu Olha a escuridão Que tem aqui Tem lava ali E ali tá mais risco Do que o que Meu Deus do céu Mano É bonito Ó o bebê Tu vai cair lá embaixo Vem Tá louco Vai Vai lá Vai lá Vou deixar desolado Lá embaixo Vem Vem Nossa mano Só tem raiva Tu vai cair agora Lá embaixo Vai Cai os dois Caiu os dois Ferrou Ferrou Tá Tá Pelo menos Eu sei Eu sei Quando eu subi Só isso Para que A bimbi Está lá Embaixo Está ali Ficou isolada Tá Beleza Voltei para cá Eu acho que ela Dá tempo em mim Mano Tu parece Que é Persecção Do demônio Meu Deus do céu Tu ficou Já do lado Meu Deus do céu Tá louca Tá Beleza Tô pegando aqui Os iron Já Para a gente Ficar For iron Praticamente Beleza Deixa eu separar Mais aqui Não Aqui Não adianta Deixa eu botar Aqui O nosso Crafting Tables E vamos Fazer aqui Um peitoral É Um peitoral É um bloco de alho Eu acabei de fazer Aqui Mas beleza Peitoral Vamos fazer Uma calça Também Aqui Beleza Tranquilo Tamo For iron Boa Aqui mais iron E tranquilo Seis Tem uns Oito Irons Aqui Vamos fazer Uma bota Boa Acho que Oh mano Por pouco A gente não fica For iron Falta um É um iron Falta para a gente Fazer um capacete É um iron Para a gente Fazer um capacete Sério Isso Nossa Eu vou ter que Procurar um iron Na moral Na moral Deixa eu ver se pra cá Tem Ai Pera Eita Tá Tô entalado Aqui Deixa eu ver Aqui um iron Um não Só tem três Mas Deixa eu botar A tocha Pra cá E pra cá Que eu tô com medo Tá vindo bicho Já tô ouvindo barulho Tá beleza Beleza Eu só quero o iron Tá Brasil O zumbi Mano Eu tenho medo de zumbi Isso aí gente Eu não gosto de zumbi Nem de creep Na moral Sério Eles me assustam As vezes Tá ligado Tipo Agora Eu tô tenso Eu tô tenso mano Juro Eu tô tenso Calma Isso aqui Tá beleza Eu não quero mais Nada daqui Vamos voltar Vamos voltar daqui Vem Vem bim Vem de cá Vem Isso Boa garota Desceu Tá Cadê os iron Aqui Beleza Deixa só Ficar pronto Aqui Deixa eu usar Uma cenourinha Aqui Chave do bagulho Tá ligado E é nóis Vamos pegar aqui Full iron Zinho Então Mano Como eu tô percebendo Que tem uns mobs Muito fortes aqui E que é fácil Dropar diamante Eu vou fazer uma espada De diamante Pra mim Tá gente Pra gente ficar Pelo menos Full iron Com espadazinha De diamante Então Vamos colocar aqui E gente Muita gente comentou Alguns modos Pra mim colocar Toalhade Floreste Vários modos Assim E eu vou colocar Esses modos Então eu vou tá Colocando um mod Peck lá no Technique Depois pra vocês Cas vocês queiram Jogar e tal Os baixar lá Então eu vou tá Colocando lá no Technique Depois o mod Peck da série Pra todos vocês Jogarem Tá Então Muito obrigado Você que participou Do meu vídeo Pelo menos Você que quis Participar aqui Do meu vídeo Não paguei nada Aqui Nem tive que pagar Ela pra participar Do meu vídeo Já Mas eu nem tive Que contratar Bibi não Mas beleza Tranquilo Bibi Tá ligado Deixa eu pegar Minha fornalha Aqui E gente Vou ficar com Esse episódio Por aqui Espero que vocês Tenham curtido Agora Eu vou Aqui em off Vou dar uma Um olhado Nessa Nessa mina Aqui E tal Deixa eu até Como é que eu Boto os palpões Aqui Nem lembro Tá dando Eu dou um jeito Depois Mas aí gente Eu vou ficar com Esse episódio Por aqui Espero que vocês Tirem o curtir Deixa seu like Deixa seu like Se inscreve Se inscreve Ativa o sininho Que é muito importante E é isso Valeu Falou E eu fui